Bom dia, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos ligar a luz 1 e a luz 2. Pessoal, chegou bastante novidade essa semana, já já os vídeos vão estar pingando para vocês aí no canal. Mas o destaque pessoal é esse marteletezinho aqui, da Nakazaki, que vocês pediram muito, muito vídeo dele aqui no canal. Olha o tamanho pessoal, confesso que eu achei que fosse bem maior, tá? Se a gente comparar ele em relação de tamanho com o do Walter, o Dewaltinho da periferia, bem menor e bem mais leve. Chegou outros produtos padrão Dewalt, essa aqui falta o segundo vídeo, essa aqui o primeiro vídeo, esse aqui também vai ter vídeo. Esses aqui padrão Makita também vai ter vídeo. Pessoal, tudo tem link para compra na descrição do vídeo. Mas o destaque de hoje é esse aqui, o Nakazaki martelete aí, algo em torno de R$400, R$420. Já já eu dou o preço mais preciso. Vem nessa embalagem por fora aqui, né? Embalagenzinha de papelão dele, motor bruxo sem escova de carvão. Aí estamos com a bela maletona. E na maletona dele, pessoal, o que mais surpreende é que vem bem completo, ó. Soquetes, adaptador, uma extensão flexível, brocas para concreto, brocas para madeira, bits. Por que ele vem com isso? Porque junto com ele vem um adaptador, adaptador SDS. Pelo tamanho dele, então, dá para ver que ele está sendo indicado para um uso eventual, como furadeira para ferro e madeira. Enfim, multiuso, multiuso. Até como parafusadeira estão indicando. Guiazinho manual, carregador bivolt automático com a saída de 2A. Carregadorzinho por plug. Como a bateria é 2A e o carregador 2A, vai levar algo em torno de 2 horas para efetuar o carregamento. Mas, pessoal, não vou adiantar muita coisa. E agora eu vou sentar nessa cadeirinha aqui para a gente falar melhor. Pessoal, engaja comigo aí. Faz essa gentileza, dá essa oportunidade. Se inscreve no canal, deixa um like ou comentário. E se puder, compartilhe o vídeo com os amigos. Isso ajuda muito, faz toda a diferença. Cada inscrição deixa o Assis bem contente. Agora, bora para o review. Vem comigo. Então, galerinha, o produtinho bem varonil que vamos conhecer hoje é um mini martelete à bateria. Eu sei que eu sempre digo isso a vocês, mas vocês estavam me pedindo muito o vídeo desse martelete aqui no canal. Até porque acabou aparecendo em outros vídeos por aí, outras réplicas dele, modelos similares. Então, interesse em ver ele, aumentou um pouquinho. Pessoal, como dá para ver, é um mini martelete, bem compacto, bem pequenininho, da marca Nakazaki. E acreditem ou não, o preço que esse produto está custando hoje é R$410,00 em sua versão completa no mercado livre. O link para a compra vai estar na descrição do vídeo. E se vocês comprarem meus links, vocês me ajudam muito. E já de cara vou ser curto e grosso. É um marteletezinho Xing Ling que está visando o preço. Tem sim uma qualidade mínima, mas o grande foco aqui é ganhar vocês pelo custo. Então, fiquem sabendo que tudo que tem nele é econômico, não espere um milagre. E já adianto a vocês que pelo custo-benefício e pelo que ele está entregando versus o que ele está cobrando, eu gostei do martelete. Acho que dá para recomendar a vocês dentro de algumas observações. Para quem que eu indico esse martelete? Uso leve, uso eventual, ou alguém que quer uma furadeirinha reserva. Ele pode ser usado como parafusadeira? Até pode, mas é algo bem eventual. Não vai comprar esse tipo de produto aqui achando que vai conseguir substituir uma parafusadeira, que não vai. Ele possui freio eletrônico, um aparato instantâneo do motor, porém não tem velocidade variável. Não podemos controlar de forma gradual no gatilho. E pessoal, como vocês sabem, eu não tenho por que omitir pontos negativos do produto. Então vamos lá. Ele não tem velocidade variável no gatilho, porém ele tem partida suave do motor. É pouquinha coisa, bem sutil, mas tem. Mas se tivesse uma velocidade variável, seria bem melhor. Como eu falei, xinglingzinha econômica, né? Foi cortado muito o custo. Já esse outro xingling aqui que veio do AliExpress, uma cópia da do Walter, esse aqui tem velocidade. Posso controlar devagarinho no gatilho. E quando quiser eu aumento. Aí seria topzera, né pessoal? E aqui no peito do pé da bateria a gente tem um painelzinho de controle, onde a gente pode ver o status de carga da bateria. E o bacana é que ele tem duas velocidades, baixa e alta. Aqui está na baixa. E aqui está na alta. Bacana, não tinha visto isso ainda. Não é algo corriqueiro em marteletes. Esse LED aqui também pode ser visto na parte de trás da bateria. Mas com a bateria plugada nele aqui, fica um pouquinho ruim de acessar esse LED. Então o LED do painel aqui faz a diferença. Acabei sentindo falta de uma luz LED para trabalhar em ambiente de baixa luminosidade. Não tem. Como eu falei, é um projeto econômico. Então os caras acabam cortando custos. Também poderia ter uma empunhadura lateral. Não tem. O mandrilzinho é padrão S10 Plus. De engate rápido das brocas. Tem uma boa borracha. Essa empunhadura aqui é emborrachada. Mas eu acho que nessa parte de cima aqui, poderia ser emborrachada. Porque geralmente a gente pega aqui, né? Não aqui. Nesse meu kit aqui, acompanha duas baterias de 2A. Baterias com padrão Makita. Ou seja, podemos usar a bateria original da Makita nele. Provavelmente o rendimento melhor. O rendimento, a performance. E também podemos usar qualquer tipo de bateria paralela à Makita. Um exemplo que eu tenho aqui é a Aika. Também pode ser usado. Eu já tentei usar a bateria original dele na Makita. Ferramentas originais da Makita não funcionam. E vocês até podem me corrigir se eu estiver errado. Mas eu acompanhei esse martelete aqui em alguns anúncios e os similares a ele. E não achei a força de impacto dele discriminada em lugar algum. Coisas bem típicas de ferramentas xinguiling. Geralmente quando são bem fracas, eles tentam omitir esses dados, tá? Botei uma broca 12mm. Fui ali num concretão maciço. Fiz alguns furos. E no olhômetro mesmo, tá? Mais ou menos 1 joule de força de impacto. Que pra furar concreto é pouco. Mas pra furar parede convencional de reboco, tijolo furado, é bastante. Então eu fico sabendo que concreto, que bem bem exagerado, broca 10, 12mm, tá? Acima disso não vai rolar. Serra-copo não vai rolar também. Tem praticamente parede convencional. Vai ajudar bastante. O carregador que acompanha esse produto é aquele ProClug. Que a gente conecta aqui. Ou seja, o mais econômico possível. É bom, é funcional. Mas é um projetinho bem econômico, bem limitado. Vantagem que ele tem. Já é equipado com motor bruxo sem escova de carvão. Motor de última geração é uma ferramenta econômica. Acho positivo. E como eu sei que vocês gostam, eu abri a bateria dele pra gente ver o que tem dentro. E o que tem dentro não me surpreendeu nem um pouco. Uma placa BMS bem padrãozinha econômica. Aquelas do AliExpress que, dependendo da promoção, custa 10 reais. Mas, novamente, a plaquinha da conta do recado dá, mas é mais econômica impossível. Construção bem básica também. As células são genéricas, sim. Não são de nenhum grande fabricante. Nem fabricante de segunda linha é. Essa aqui, pelo que eu estou vendo, nem marca tem. É uma célula de 2A. E nas células também não está discriminado se é NR. No caso, é uma célula que descarga alta. Na verdade, não diz nem que é descarga baixa, tipo NCL ou ICL. Vamos conferir o seu tamanho. A altura, mais ou menos 19 centímetros. E o comprimento, mais ou menos 27 centímetros. Pra gente ter algum parâmetro, aqui eu tenho a parafusadeira da Dongcheng. É bem mais alta. Obviamente, a parafusadeira é um pouco mais curta, mas é bem mais alta. Como eu falei, um martelitezinho bem compacto. Vamos checar o seu peso com a bateria de 2. 1,680 kg. Até que é levinho o bicho. E eu conferi o RPM dele. Aqui está dizendo que é 950. No meu teste aqui no tacômetro, ficou na casa de 720. Um pouquinho abaixo. Os impactos máximos por minuto e BPM, não tenho como fazer essa conferência. Aqui está dizendo que é 4.700. E a bateria diz que é 25 volts. É lógico que não é. Eu conferi com o multímetro e é padrão, 19 volts. Ou seja, esses 25 aqui, o chinês mentiu pro tio. Mas então é isso, pessoal. Não tenho muito mais o que dizer. Se vocês querem um martelitezinho bom, bonito e barato, talvez seja uma boa escolha. Então eu peço que vocês tenham observado no que eu comentei durante o vídeo. Pra vocês não comprarem gato por leather. E eu não vou mentir. Gostei do martelite e recomendo a vocês. Obviamente, tem que saber dimensionar o uso. É pra uso bem leve, vai funcionar de boa. Obviamente, num uso mais pesado, essas baterias vão drenar bem mais rápido. E se fizer uso mais leve, elas tendem a durar mais. Então é isso. Já já eu trago um segundo vídeo dele. Quem sabe em comparativo contra algum modelo da concorrência. Uma avaliação um pouco mais pesada, baseada no teste prático dele. O vídeo de hoje é mais uma apresentação inicial. E só pra não me esquecer. Vamos fazer um comparativo de tamanho. Esse aqui é um modelo da Duvalter, lá do AliExpress. Já já vai ter vídeo no canal. Eu já tinha achado ele muito pequeno. E olha a relação de tamanho, pessoal. Se tem uma coisa que assusta nesse produto aqui, realmente, é o tamanho minúsculo e o preço baixo. Ah, um outro detalhe referente a essa marca Nakazaki aqui. Eu não achei o tempo estipulado de garantia dele. Se alguém souber, deixe nos comentários. Mas a gente sabe que ferramentas Jingling geralmente dão garantia entre 3 a 6 meses, tá? Que deve ser a garantia que ele tem. Mas eu não achei a informação. Mas agora eu vou mesmo. Feito? Um abração, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Agradece, fortalece, jamais esquece. Tamo junto.